E aí, Kerebo, beleza ou nem? Estamos de volta com mais um vídeo do canal e galera, dessa vez eu trago pra vocês um FPS novo Que ainda não tem servidor BR, mas é muito da hora de jogar, tá muito bacana, dá pra se divertir bem E ele tem, ó, modo clássico, ranqueado, bintinho que eu não sei o que é que eu não entrei ainda Tem o Battle Royale que eu não entrei também ainda E eu achei ele bem interessante, cara, que é o seguinte Ele é free to play também, de graça, pra todo mundo jogar Olha o que eu achei legal aqui também nos settings Ele, na parte de controles, aqui no teclado Tem aqui, ó, barotinhos 1, barotinhos 2, já tem configurado aqui, ó, do PUBG, do COD, CSGO E vem os botão como se fosse já pré-definido dos jogos que já tem, tá ligado? Eu acho isso bacana E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu vou tentar entrar no Battle Royale aqui, eu não sei nem se funciona esse daqui Eu vou tentar entrar, mas ó que da hora, velho Olha a animação do personagem, tá bem bacana esse jogo, mano E eu vou deixar o link do site, é só se cadastrar Um com a sua conta do Google mesmo, só cadastrar, baixar e já era E joga, eu vou tentar deixar o link aqui embaixo Pra vocês, se vocês quiserem jogar É só clicar lá, cadastrar e jogar Agora vamos ver se vai entrar no Battle Royale aqui, né O ponto é muito alto, velho Da música Eu vou baixar aqui, só da música aqui, ó Boa Vamos ver se acha o Battle Royale, senão eu vou entrar no normal ali pra ver Ó, as armas aqui, cara, ó que bacana, mano, ó Eu coloquei, eu peguei uma car Comecei com essa aqui, joguei bem pouquinho, tá? Dá pra você usar, ó, dá pra você vir, ó, com essa arma Uma M4, a car, dá pra vir com uma pistola Dá pra você andar com uma faca ainda Um facão Uma granada Esse aqui eu não coloquei nada ainda Bom, o Battle Royale tá demorando Vou Vou Deixa eu cancelar aqui E vou Vou no clássico aqui pra mostrar pra vocês, ó O clássico ele pega mais rápido, velho Ó, pra você ver que bacana aqui é, cara E tá bem, bem divertido de jogar, cara Tá bem, bem, bem bacana mesmo Apesar que tem, pode ser que tem um delezinho Que não tem servidor BR ainda, mas, mano Isso aí não faz nem, não vai fazer nem muita diferença Vai ver Ó, esse mapa aqui eu não fui ainda não, hein Eu fui Não, esse mapa aqui eu não fui não Não lembro ter vindo não Nossa, eu nem vi da onde... Ah, onde o cara tava, velho Lá na... Mapa que eu não conheço, hein, mano Cara bom, hein, meu parceiro Opa E você vê que você não precisa dar headshot Não precisa dar headshot Falei no meio do corpo ali e foi O cara só tava mirando, velho Ali foi Ih, sai correndo Bora, bora que tá... Dá pra você ficar com a snipezinha só curtindo aqui, mano Dá pra você ir pra cima Tô com a snipezinha, velho Opa Ele foi Olha ali Olha o safado ali Olha, deu... Deu três tiros Que louco essa mão aqui, velho É uma mão, né Como não, velho Cadê? Aparece, aparece, aparece Opa Só foi no crânio Toma Tocade ele na pedra ali, ó Toma Esconde não, filha Esconde não Vamos avançar um pouquinho aqui Ele tomou dali, velho Meu parceiro E o sangue não volta, velho Fica... Cadê? 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 Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Aqui não tem nada Ah, tomei do outro lado Bacana, hein Deixa eu ver se dá pra aviar Não, aqui não Ah, dá pra você trocar de coisa aqui, ó Que top, mano Mas não dá pra você... Ah, dá pra marcar, ó Eu não sabia É que na hora de abaixar com outro botão, velho Tomado com outro botão Toma Só pra você pegar a arma do cara do chão também Pra você ficar trocando Aparece aí, não Aparece aí, não Nossa, tô com dois também Falei Falei O cara já tinha... Já tava vendo já, mano Delicinha, velho Toma Nossa, sem ver É É Entra aqui Toma Nossa Vou morrer Peguei uma atravessando ali Toma atirando no cara Não tem recuo, né Quando atira no cara, ela aparece O cara deitadinho ali, ó Toma Vem ver Toma Victory Pô, essa partida foi legal, pô Aí, pessoal, então é isso, cara Vou trazer um pouquinho desse jogo pra vocês É que eu tô gostando pra caramba Tô divulgando pros meus amigos pra gente jogar junto Aí depois você pode dar um like aí, quem você quiser E aí, ó Um pouco das armas aí pra você, ó Só pra você ficar upando Eu gostei de jogar com a sniper, cara É um tiro só, tá ligado? Então é isso aí, galera Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Valeu e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau